Paz do Senhor, sou a pastora Iura Rosa, estou aqui hoje para contar o meu testemunho para vocês. Atualmente sou pastora, sou casada, mãe de três filhos, congrego ali no Ministério Apostólico Fogo e Glória, do Bispo Uília e Bispa Marcilene. Amém? Bem, quero deixar aqui um versículo antes de começar a contar esse testemunho, que está lá em Jó, no capítulo 42, no versículo 2, que vai dizer Eu sei que tudo podes, nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Então a vida de Jó é marcada por um testemunho muito lindo, onde Jó passou muitas aflições, mas Jó era um homem temente a Deus, confiou no Senhor e sabia que, independente do que o diabo queria fazer para frustrar os planos de Deus sobre a vida de Jó, Jó confiava no Senhor e sabia que o diabo podia tentar, mas a confiança dele estava no Senhor. Você está olhando para uma mulher, uma sobrevivente, uma mulher de um testemunho muito forte, a qual ali eu vou discorrer para vocês o que aconteceu. Em toda a minha trajetória de vida, eu sofri violência sexual, já passei por drogas, já passei por depressão, e hoje estou aqui para partilhar. E o meu intuito é que você venha ser edificado e que esse testemunho, ele venha curar, ele venha falar grandemente ao seu coração. Pois bem, eu vim de, atualmente eu tenho 27 anos, eu venho de uma família humilde, venho de uma família que morava ali na fazenda, e eu já começo dizendo para vocês que eu sou filha de traição, mas que eu sempre vi a mão do Senhor sobre a minha vida. Hoje eu entendo os planos que o Senhor tinha e Ele está concretizando ao longo da minha jornada. Você está olhando para uma menina, a qual ali, filha de traição. E naquela época, minha mãe era muito nova, era imatura, casou também muito nova. E ali, minha mãe casada já, e eu tenho uma irmã mais velha, eu sou a segunda filha, e ali, a minha mãe me tem ali no meio do casamento. E a minha mãe ali, ela me tem ali no meio de um casamento, aonde eu já vejo a mão de Deus, aonde esse rapaz que ela estava, Ele perdoa ela, e Ele me registra, me cria como filha. E só que ali, a minha mãe brigava muito com a minha avó, e ali, nós somos cinco filhos, e nós ficávamos de uma casa à outra. E nesse período, minha avó pega a gente para ir morar com ela. E ali, a gente fica ali, eu e a minha irmã mais velha, e ali começa-se um sofrimento. Ali começa, agora você vai ouvir um testemunho de cura. Ali começam os abusos por pessoas bem próximas, aonde eu ia para a casa dessa pessoa e ficava ali. E esses abusos ocorreram durante quase um ano. E então, eu me revolto ali e peço para ir morar, para ir ficar com a minha mãe. E quando eu chego ali, para ficar com a minha mãe, ali ela já estava casada com outro rapaz e não dava muito certo. Então, ali era um cenário ali de brigas, de discussões, de violências. Então, ali eu resolvo não viver mais aquilo. Eu queria algo novo para a minha história. Porque do período que eu ficava assim, de um lado para o outro, de uma casa para a outra, eu também cheguei a sofrer mais dois abusos, mas duas violências por pessoas que eram próximas, por pessoas que deveriam cuidar, por pessoas que deveriam amar, por pessoas que poderiam ali me proteger. Mas não, o diabo trabalhou na vida dessas pessoas, para essas pessoas me fazerem o mal. Então, eu digo, olha, eu quero ir para a Goiânia, que a gente morava no interior aqui próximo, e eu chego na minha mãe e falo, eu quero ir para a Goiânia. E ali eu já estava com a minha mente formada e decido ali vir para a Goiânia, peço à minha mãe, minha mãe arruma tudo e eu venho. E eu estava já planejando já me casar. Quando eu chego em Goiânia, no primeiro dia que eu chego, no ano de 2008, eu conheço o meu esposo, a qual é o meu esposo hoje, a qual é uma pessoa maravilhosa que o Senhor colocou na minha vida, para mudar a minha história, para me fazer sentir ser feliz, para me fazer sentir ser amada. Então, quando eu conheço o meu esposo, a gente passa um tempo, a gente se envolve, e a minha mãe, por ele ser uma pessoa boa, a minha mãe permite a gente ter ali um relacionamento. E ali eu tinha já, por volta de 12 anos, já estava quase completando 13. E ali minha mãe, por ele ser uma pessoa boa, minha mãe deixa. E ali a gente começa a nossa vida. Só que eu, muito nova, muito imatura, ainda não tinha experiência, não sabia o que era um casamento. E ali eu e meu esposo brigávamos muito, e ele não sabia o que tinha me acontecido. E ele falava assim, por que você é assim? E eu não queria contar, mas chega um certo tempo da minha vida, a qual decido falar para ele o que aconteceu. E contando ali para ele, tudo o que tinha me acontecido, ele entra numa espécie, assim, de pânico, e acredito que na cabeça dele ele pensa, nossa, como que vai ser, como que eu vou lidar agora com essa, porque é 12 anos, adolescente, como é que eu vou lidar? E ali, ele sempre foi muito calmo, eu era muito brigona. E ali, quando eu conto para ele, ele passa a me tratar diferente, ele passa a entender por que aquela menina tinha aquele comportamento devido ao sofrimento, devido à dor. E eu quero te dizer que se você já foi violentado, você mulher que está me assistindo, que você não encontra mais saída para a sua vida, para você que já quis desistir da sua própria vida, para você que está lutando, eu quero te dizer que o Senhor, ele cura. Assim como o Senhor me curou, eu quero te dizer que o Senhor, ele cura, que o Senhor, ele restaura, que o Senhor, ele transforma, ele liberta, assim como ele transformou a minha vida. E hoje eu estou aqui partilhando para que vocês entendam quando Deus tem um propósito, nada pode frustrar o propósito, o plano do Senhor. Então, ali, eu com meu esposo, e ali começa uma fase difícil da minha vida, a qual depois eu, quando eu conto para ele, quando eu conto para o restante da família, o que tinha me acontecido, ali, começa a desenvolver, o diabo, ele coloca uma depressão, a qual o meu esposo, ele tinha que faltar serviço para ficar comigo, porque o diabo falava o tempo todo na minha cabeça, eu vou te matar. O diabo falava, tira a sua vida, porque você não presta, você não tem valor. E assim, eu acreditei no diabo. Eu acreditei porque, devido a tudo isso que me aconteceu, as pessoas me julgavam e falavam assim, você é custosa, menina, você, o seu final vai ser num prostíbulo, o seu final vai ser na cadeia, e ali, eu pego aquelas palavras, eu deixo descer para o meu coração, eu deixo aquelas palavras de pessoas que eram próximas, destruir a minha vida ali naquele momento. E ali, eu começo a ficar revoltada, e ficava nesse período depressivo, mas ali eu já bebia muito, por volta dos meus 14, 15 anos, eu bebia muito. E chega um tempo da minha vida, a qual eu conheço, para piorar, eu conheço a cocaína. e eu era uma menina que era muito influenciada. Então, de todas as formas que você pensar, o diabo ele trabalhava, colocava colegas, para me levar para festas, ia ali e falava, olha, experimenta isso, experimenta esse tipo de droga, é bom. E ali, como para mim, mesmo casada, para mim, eu não tinha sentido algum mais de vida. Então, eu fazia tudo ali que me influenciavam, eu fazia. E essa mesma pessoa que Deus curou, que Deus libertou da cocaína, da bebida, está aqui hoje, para dizer que o Senhor, Ele liberta. que se você entregar a sua vida para o Senhor, se você confiar, a palavra do Senhor fala, que entrega o seu caminho para o Senhor, confia no Senhor, e o mais Ele fará. Então, ali, certa feita, está eu e meu esposo, e a gente teve uma discussão, e ali meu esposo adormece, e eu tinha uns remédios que eu tomava, para emagrecer, e ali, tem esse pote com mais ou menos, 60 cápsulas de remédio, e ali meu esposo dormiu, eu pego aquelas cápsulas, e tomo aquelas 60 cápsulas. E então, para vocês verem o tanto que Deus é bom, o tanto que Deus é lindo, eu não passo nem mal, nem, eu não precisei nem ir fazer lavagem estomacal, porque o Senhor, Ele colocou as mãos ali, e Ele falou, na minha menina, ninguém toca, ela não vai morrer, porque eu tenho um grande chamado, eu tenho um grande propósito, uma grande promessa para a vida dela. E ali, quando, nesse período de depressão, de pânico, ali, minha mãe chega um dia, mas meu esposo em casa, e eu estava numa situação deplorável, eu estava, eu estava como se eu estivesse extasiada, ali, eu sento no chão, eu sento em qualquer lugar, ali, eu não tenho mais sentido, eu sentava no chão, eu até mijar na roupa, eu mijei, e ali, parece que eu não ouvia ninguém, eu não ouvia ninguém, e ali, minha mãe pega, e fala assim, vamos levar ela para o hospital, e quando eles me levam para o hospital, quando chega lá, o clínico, imediatamente, ele olha a minha situação, eu só ficava olhando para cima, eu não falava com ninguém, eu não comia, eu não bebia, e ali, o médico fala, olha, é caso psiquiatra, eu vou transferir ela, e ali, eles me transferem, eles me transferiram, chegando lá, numa clínica, que ficava ali no Jardim América, numa clínica para loucos, eu chego lá, e o médico diz, olha, eu não sei o que a sua filha tem, eu posso aplicar uma medicação nela, mas eu não sei se ela vai voltar, e então, a minha mãe, ela fala, minha filha não é doida, minha filha não vai ficar neste lugar, e ali, eles pegam, e, fala assim, então eu vou dopar ela, e ali eles me doam, e ali eu vou embora para casa, e, eu conheci, a palavra de Deus, no momento, da minha vida, em que eu, já não queria mais viver, eu conheci a palavra de Deus, no momento frágil da minha vida, no momento, a qual, o cenário, ele era de morte, o cenário era de morte, quando Jesus chega ali naquela cidade, e vê aquele filho, daquela viúva de Nain morta, o Senhor, ele decreta uma palavra, o Senhor, ele toca naquele esquife, e ele, ressuscita aquele jovem, porque ele olha para a dor daquela mãe, ele olha para a tristeza, para a aflição daquela mãe, e assim, o Senhor, ele me fez, uma nova criatura, e ali, por volta, dos meus, 18 anos, eu conheço, a palavra de Deus, através, de um cunhado, que me apresentou Jesus, Jesus, ele ia, sempre, na minha casa, e falava, vamos para a igreja, e eu falava, um dia eu vou, mas um dia, esse dia, o Senhor, ele preparou, e o Senhor, queimou no meu coração, quando, eu chego ali, e a ministração, era assim, o Senhor, ele tem um plano, sobre a sua vida, mas você, está em cima do muro, desce, desce, se você, cair para o lado, de Jesus, Jesus, ele vai mudar, a sua história, e ali, eu, entrego, a minha vida, para o Senhor, mas eu era ainda, muito nova, o diabo, me, me, tentando contra a minha vida, o tempo todo, e ali, eu não consigo, me firmar, porque, eu, em casa, todo final de semana, era farra, era bebida, e ali, pessoas próximas ali, pegavam essas bebidas, levavam, meu esposo ainda não era convertido, e ali, eu não consegui ficar, mas, passa-se, mais ou menos, uns quatro meses, eu decido voltar, e já faz, aproximadamente, quase nove anos, que eu sirvo o Senhor, e o Senhor ali, ele começou, a trabalhar, e o Senhor disse, filha, eu quero te curar, filha, eu quero fazer de você, um instrumento, nas minhas mãos, aonde o seu testemunho, ele vai curar, ele vai alcançar, muitas vidas, e ali, começa-se um processo, começa um processo, de libertação, ali, eu me lanço, por inteiro, ali, eu me entrego, totalmente, para o Senhor, e deixo ele, trabalhar, na minha vida, e deixo ele, fazer, uma nova história, escrever, um novo capítulo, da minha vida, e o Senhor disse, olha, filha, eu vou trazer, o seu esposo, para a minha presença, o seu esposo, ele será, um grande pregador, da palavra, e ali, os meus próprios, familiares, pegavam, levavam o meu esposo, para festas, e diziam, olha, deixa ela ir, ela virou crente, agora, deixa ela ir, vamos para a festa, e ali, eu ficava orando, ali, e eu ficava pagando o preço, e com dois meses, o Senhor, ele resgata o meu esposo, o Senhor, ele foi trabalhando, trabalhando na nossa vida, e meu esposo, eu batizei no meio do ano, meu esposo batizou no final, e logo, meu esposo, já estava, ministrando a palavra, eu sempre gostei, de louvar, sempre, é, senti, que eu nasci para isso, para louvar, e muitas das vezes, eu ouvi muitas palavras negativas, eu quero te dizer, para você, para você não dar ouvido, ei, não dê ouvido, a palavras negativas, a pessoas, que, quer, entulhar o seu sonho, a pessoas, que só desfere, palavras ruim, para você desistir, e ali, o Senhor falou, eu vou usar a sua voz, eu vou usar a sua voz, grandemente, nessa terra, e, eu decido, viver, o meu chamado, hoje, eu estou, aqui, para te dizer, que o Senhor, Ele quer mudar a sua vida, o Senhor, Ele quer mudar a sua sorte, somente o Senhor, Ele pega, lá do monturo, aonde que ninguém, dá nada, aonde que você é desprezado, eu quero te dizer, que o Senhor, Ele dá tudo por você, porque uma alma para o Senhor, vale mais do que o mundo inteiro, e eu quero te dizer, que a última palavra, ela vem do Senhor Jesus, então, seja curado, seja transformado, através desse testemunho, deixa o Senhor, trabalhar, sobre a sua vida, e sobre a sua casa, hoje, você vê aqui, uma mulher, a qual superou, superou a dor, a dor de ser violentada, aonde que eu achava, o cenário ali, era de morte, eu tinha tudo, igual Jó, passou por todas essas provações, eu tinha tudo, para desistir, mas, quando o Senhor, Ele me chamou, eu resolvo, dar ouvidos, eu resolvo, escutar a voz do Senhor, e o Senhor, Ele me curou, dessa dor, terrível, que eu achava, que eu não ia aguentar, eu achava, que eu não ia suportar, mas o Senhor, Ele falou, você vai suportar, porque eu vou te curar, o Senhor, Ele pode te curar, você, que está no mundo das drogas, você, que acha que a sua vida, está perdida, e que você, não vai conseguir, se libertar, desse vício, eu quero declarar, sobre a sua vida, em nome de Jesus, que você, vai ser curado, desse teu vício, você, que está passando, por uma terrível depressão, que o diabo, Ele tenta, o tempo inteiro, te matar, Ele tenta, o tempo inteiro, para que você tire, a sua vida, eu quero te dizer, não entregue os pontos, porque Jesus, Ele pode te curar, hoje você vê aqui, uma mulher, totalmente transformada, hoje, eu vivo, eu, a minha casa, os meus filhos, são levitas, na casa do Senhor, hoje, eu vivo, para o Senhor, hoje, eu vivo, testemunhando, daquilo que Deus fez, sobre a minha vida, eu vivo, testemunhando, daquilo que o Senhor, Ele fez, na minha história, e na minha vida, eu quero, deixar um alerta, para vocês, pais, que a criança, quando, ela não quer, ir com uma pessoa, para você, observar, porque a criança, ela começa a te dar, ali, sinais, e, procure saber, se o seu filho, ele não gosta, de uma pessoa, se o seu filho, ele não quer ir, ele não se sente bem, não obrigue, não obrigue, fique atento, porque, naquela época, eu, eu não tinha, as minhas palavras, quando eu dizia, que eu não queria ir, para a casa daquela pessoa, as minhas palavras, elas não eram, elas não eram, aceita, porque, praticamente, me obrigava, falava, vai ficar com tal pessoa, você tem que ajudar, e, uma menina, mulher, ir para a casa, de um homem, não é certo, então, o seu filho, ele vai começar, a dar sinais, você que, que tem um filho, que você, vê o comportamento dele, estranho, estude, procure a saber, porque, aquilo, me trouxe, muitos traumas, aquilo, me trouxe, muitas dores, e eu poderia, hoje, hoje, eu poderia não estar aqui, eu poderia nem estar, viva, porque, o tempo inteiro, eu ficava pensando, por que, que isso me aconteceu, por que, que isso aconteceu comigo, por que, eu tive que passar, por isso, hoje, eu entendo, que o Senhor, ele tinha ali, um plano, e que, muitas coisas, não vou dizer tudo, muitas coisas, foi permissão do Senhor, mas, eu quero te alertar, pai, mãe, eu quero te alertar, a ficar com os teus olhos, atento sobre o teu filho, fique atento, sobre o comportamento, porque, o comportamento, de uma criança, ela diz tudo, hoje, eu sou muito atenta, aos meus filhos, meus filhos, eles não saem, para casa de colegas, eles não dormem, em qualquer lugar, a gente, como pais, nós temos que ser, bem minucioso, com isso, não podemos deixar, os nossos filhos, ficar na casa, de qualquer pessoa, hoje, eu sou, pastor auxiliar, eu e meu esposo, estamos ali, trabalhando, para o Senhor, eu abracei, esse chamado, eu, eu entreguei, por completo, para que, hoje, eu estivesse contando, aqui, essa transformação, para vocês, e, hoje, eu tenho um ministério, lindo, para a glória de Deus, de louvor, a qual o Senhor, ali, ele foi moldando, moldando a minha voz, e, eu quero, agradecer, primeiramente, a Deus, pela oportunidade, de estar aqui, para partilhar, esse testemunho, com vocês, quero, agradecer, a Deus, pela vida, da pastora Vânia, o seu esposo, Paulo, que, nos abriu, a porta, de estar aqui, hoje, contando, o nosso testemunho, e, você, que, quer, levar, a pastora Iura, para, contar, esse testemunho, eu vou pedir, para deixar, aqui, no link, aqui, o meu WhatsApp, para, para, agendas, né, onde, eu ministro, onde, eu louvo, se, você, tem, um evento, de mulheres, onde, que, o tema, ali, é cura, e, você, quer, levar, quer, que, eu esteja, compartilhando, esse testemunho, entre em contato, será um prazer, atender vocês, que Deus abençoe. Toda a minha revolta, foi porque, eu não sabia, quem era meu pai, não era pela questão, de que, quem me criou, era um pai ruim, não, foi um excelente pai, a qual Deus, colocou ali, na minha vida, para cuidar de mim, hoje, hoje, o testemunho, o mais recente, que eu tenho, é que, durante, 26 anos, eu fiquei, querendo saber, quem fosse, o meu verdadeiro pai, e, ali, muitas pessoas, falavam para mim, olha, desiste, você já tem um, que te criou, mas, aquilo, queimava no meu coração, aquele desejo, de saber, aquele desejo, de saber, quem, quem, me deu a vida, e, ali, eu passo, por, três DNA, três tentativas, na qual, as três, foram frustradas, porque, eu falava, realmente, eu vou desistir, não tem mais jeito, e, ali, depois de três DNA, através de, de pistas, ali, buscando, é, uma quarta pessoa, eu descubro, ali, a gente faz o DNA, e dá positivo, eu quero, te dizer, você, que espera, uma benção, há, dez, vinte, trinta anos, eu quero, te dizer, para você, não desistir, vai acontecer, no tempo do Senhor, ele vai, preparar, todas as coisas, meu pai, também, ele tem um testemunho, lindo, a qual, de superação, a qual, morou, em casa, de recuperação, meu pai, tem um testemunho, muito lindo, lindo e forte, e hoje, é, Deus nos permitiu, ali, nos conhecer, Deus permitiu, a gente, reativar, esse vínculo, de pai, que foi tirado, há 26 anos, então, não, desista, porque, o Senhor, no tempo certo, ele fará, acontecer, tudo aquilo, que almeja, o seu coração, e, não, não, não. Legenda por Sônia Ruberti